Fala passageiros, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Embarque Prioritário. Eu sou o Mateu e hoje vou te mostrar o passo a passo de como acumular pontos no programa da Livelo utilizando o parceiro Casas Bahia. Casas Bahia, uma das grandes plataformas de compras online de muitos produtos. Com certeza, muitos de vocês não sabem que podem acumular pontos no programa da Livelo, o programa de fidelidade criado pelo Banco do Brasil e Bradesco. Um dos melhores programas de fidelidade, na minha opinião, do mercado brasileiro. Ei, Mateu, como assim? Eu compro na Casas Bahia um produto, uma geladeira, um fogal, um computador e acumulo pontos na Livelo? Sim, e depois você pode usar esses pontos para transferir, por exemplo, para algum parceiro aéreo, tipo TudoAzul, Smice, Tap, Latam e você conseguir viajar de graça. De graça? Como assim de graça? Bom, pensa junto comigo. Eu compro uma geladeira, eu preciso comprar uma geladeira de qualquer forma, eu compro essa geladeira na loja, no shopping, gasto no cartão de crédito, minha geladeira chega e não ganho nada mais por isso. Enquanto se você utilizar parceiros de programa de fidelidade, como pode ser a Livelo, eu compro uma geladeira de R$ 2.000, por exemplo, no programa na Casa Bahia, no parceiro Casa Bahia, compro R$ 2.000 e ganho R$ 2.000 pontos na Livelo. Nesse momento, por exemplo, você ganha 6 pontos a cada real gasto. O que significa? Que se eu compro R$ 2.000 na Casa Bahia, eu ganho 12.000 pontos na Livelo. Esses 12.000 pontos depois podem ser transferidos e virar uma viagem de graça. De graça? Porque você comprou a geladeira de qualquer forma e ganhou esses pontos gratuitamente. Olha só, presta atenção. E, então, se você já me conhece, já sabe que esse vídeo é bom, então coloca aquele joinha de confiança. Se você não me conhece, calma, olha esse passo a passo e lá no final do vídeo você pode dar aquele joinha e se inscrever no canal caso esse vídeo te vai trazer algum conhecimento a mais. Então, bora no passo a passo. Como é o meu passo a passo, alguns de vocês já sabem, é realmente compartilhando a minha tela. Vamos lá. Então, eu estou aqui no site da Livelo, livelo.com.br. Eu vou clicar aqui em juntar pontos com site parceiros. Eu vou aqui em ver todos os sites parceiros. Chego na página, na página onde eu tenho todos os detalhes, né? Apesar do fato que aqui em cima eu já vejo aqui, Festival com Casas Bahia. Mas isso é uma casualidade porque esse é o mês de aniversário da Livelo. Então, tem várias promoções e vários parceiros ótimos. Então, eu vou aqui embaixo. Geralmente, eu vou falar o passo a passo geral. Aqui, vejo todos os parceiros, né? Se vocês querem dar uma olhada, é só rolar aqui embaixo. Olha só, preste atenção quantos parceiros tem na Livelo. Então, vocês podem comprar praticamente tudo que vocês quiserem, né? Tudo o seu dia a dia e ainda mais acumular pontos. Então, vou clicar aqui. Eu coloco Casas Bahia. Buscar. Perfeito. Normalmente, eu ganho um ponto a cada real gasto. Mas, nesse caso, eu estou ganhando seis pontos. Ótimo. Vou ver as regras do parceiro. E isso realmente acontece bastante vezes. Então, vocês têm que prestar atenção. Porque toda semana sempre tem promoções com parceiros. Casas Bahia realmente é um parceiro que dá pontos a mais com frequência. Aconselho vocês a lerem todo o regulamento, né? Todas as regrinhas mais importantes aqui embaixo. Que são quem pode participar. Quantos pontos vou ganhar. Quantos pontos serão acreditados. Que muitos pensam... Meu Deus do céu, eu acabei de fazer a conta. Não caiu nenhum ponto na minha conta Livelo. Calma, gente. Calma. Presta atenção. Presta atenção. Depois que você recebeu... Vou dar um zoom aqui. Depois do recebimento do produto, do serviço, do produto... Você compra a geladeira na Casa Bahia. Calma. Depois que vocês receberam a geladeira na sua casa, demora 30 dias. Até 30 dias para seus pontos serem acumulados no Livelo. Então, compra a geladeira, chega na sua casa, demora 30 dias para vocês acumularem pontos. Tá bom? Deixa eu voltar aqui no zoom normal. Ok? Então, nesse momento, eu estou aqui. Tá? Eu estou na página da Livelo. E nesse momento, eu clico aqui. Ir para Casas Bahia. Se vocês vão direto no site da Casa Bahia, casabahia.com.br, vocês não vão acumular nenhum ponto. Tem que ser pelo site Livelo e do site Livelo, clicar em ir para o parceiro Casas Bahia. Ok? Eu estou aqui agora no site Casas Bahia, no site certo, na landing page da Casa Bahia, junto com o parceiro Livelo. Vocês veem aqui, né? B2B Livelo. Ok? Estou no site certo. Como funciona? Não vou mostrar novamente. Não quero essa parte aqui. Como funciona? Vocês juntam pontos. Presta atenção. Essa oferta, mas geralmente é sempre assim, não é válida para o Marketplace. O Marketplace continua ganhando um ponto a cada real gasto. O que é o Marketplace? São aqueles produtos que não são vendidos e entregues pela Casa Bahia. Então, vale somente para produtos vendidos e entregues pela Casa Bahia. Como que eu sei? Vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, leio o regulamento, né? Que é interessante sempre ler os detalhes. Eu vou, por exemplo, aqui embaixo e quero comprar um computador. Vou aqui em Informática. Um notebook, por exemplo. Eu seleciono, não sei, qualquer notebook gamer da Samsung. 4.749. Vou clicar nesse computador aqui. E já vejo aqui em cima. Presta atenção. 4.000. Gasto 4.749. E já ganho... Opa. Já ganho... Vai querer mostrar para vocês. Tem um bug no... No zoom aqui. Presta atenção. Aqui. 28.494 pontos livello. Então, 6 pontos a cada real gasto. Olha só. 30.000 pontos livello é muitos pontos. É muitos pontos. Se vocês conseguem aproveitar uma transferência bonificada depois por algum tipo de companhia aérea, que seja um 100%, por exemplo, como estava nas maias nesse dia, Esses 30.000 pontos viram quase 60.000 pontos. Esses 60.000 pontos dá para fazer uma boa viagem. Vocês precisavam do computador, compraram o computador, ganharam de graça os pontos, então a sua viagem sai de graça. Justo? Comenta aqui embaixo para ver se você concorda comigo. Então, ok? Então, já estou aqui sabendo que eu vou ganhar os pontos livello. Eu posso clicar aqui em comprar. É claro que vou ter que ter uma conta cadastrada na Casa Bahia, sem garantia estendida, tudo bem, não tem problema, sem serviço extra, não quero isso. Quero continuar. Ok? Estou na parte final, eu coloco aqui, livello, já vai aparecer aqui, liberação dos pontos livello. Vou clicar aqui. Ah, antes de colocar o meu CEP, presta atenção nessa parte aqui, que é importante. Espera aí. Aqui. É importante saber que quando, já que não vou comprar computador agora, mas vou mostrar para vocês. Quando vocês finalizam o pedido, na parte de finalização, após ter pago o seu produto na Casa Bahia, vocês têm que clicar em um botão que aparece, vai aparecer um botão acumular pontos. Então, no momento que vocês, após a finalização, cliquem no botão acumular pontos, aí sim que vão acumular pontos na livello. Se vocês esquecem de clicar nesse botão, o acumulo não é feito. Então, prestem muita atenção. Finalizo todo o pedido, cliquem no botão acumular pontos. Ok? Então, vou aqui, coloco o meu CEP, adiciono o valor da entrega e vou continuar com a compra. Vou entrar na minha conta da Casa Bahia. Ok? Perfeito. Coloquei meu CPF e meu login na Casa Bahia. Vou conferir tudo o endereço certo aqui, blá, 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 tata, tata, entrega, liberação. De novo, lembrando o acúmulo de pontos no botão no final e para o pagamento. Pagamento, simples, vocês podem escolher como, boleto, cartão de crédito. Geralmente, cartão de crédito é melhor porque vocês podem acumular tantos pontos no seu cartão como os pontos que vocês vão acumular na livello finalizando esse pedido. Então, aconselho vivamente de vocês utilizarem um cartão de crédito com uma boa pontuação. Assim, vocês têm um acúmulo duplo nessa compra. Olha só, olha só que legal. Então, cartão de crédito aqui, todos os seus dados, compra normal, parcelamento e finalizar a compra. No momento que eu finalizo a compra, lembre-se, vai aparecer um botãozinho livello, acumular pontos. Clique naquele botão. Pronto. Geladeira chegada, 30 dias de tempo para dar o tempo de acumular pontos e vocês têm essa boa pontuação na sua conta livello. E vale a pena? Não vale a pena? Sempre vale a pena. O que eu aconselho é, olhe o preço em vários parceiros, olhe o preço fora das promoções da livello. Então, pode ser, acontece, mas é difícil, especialmente se vocês fazem compras de um produto caro. Tem que fazer as contas se vale a pena vocês comprarem, talvez a um preço menor, não acumulando pontos, em algum outro tipo de lojas, lojas que estejam no seu shopping, outra loja online, não parceiro da livello. Mas eu aconselho a ver todos os parceiros, que sejam ponto, parceiro livello, Casas Bahia, Amazon, por exemplo. Vou deixar uma carta aqui em cima, onde vocês podem ver como comprar passo a passo na Amazon. AliExpress também, card aqui em cima para vocês verem como funciona o passo a passo. Ver o preço, ver quantos pontos vocês vão acumular e fazer as suas continhas, saber quando vale realmente a pena. Eu acho que nesse caso vale, com certeza, a pena vocês fazerem isso. Eu acho que muitas pessoas deixaram ao longo dos meses, anos, de comprar online. Prefira compra física, mas nesse caso vocês não ganham nenhum tipo de pontos. Aí vocês comprando uma coisa hoje, uma coisa amanhã, próxima semana, toda essa pontuação vai dar a sua tão sonhada viagem, por exemplo. Utilizando os parceiros da livello e outros tipos. Pode ser esfera, pode ser outro tipo de programa de fidelidade. Aconselho a vocês a fazerem isso, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. O joinha, já que estamos no final do vídeo, inscrição, se você gostou do vídeo, claramente. Até a próxima, tchau e bora pra frente.